Salve, bom dia rapaziada Estamos aqui mais um dia, Tente Seven Primeiramente é agradecer os caras que estão chegando aí As pessoas estão chegando aí pra assistir os vídeos aí As pessoas se inscreveram no canal aí, mano Estamos aqui no bairro da Liberdade, região central de São Paulo Nós vamos tentar invadir um estacionamento aqui, mano Entendeu? Fazer a lateral de um prédio aqui Vamos ver o que vai acontecer aí, mano Continue aí que o bagulho é desse jeito Fingi que a gente vai parar no estacionamento Passar aí, passar por aí desse lá embaixo Não vai perder nada Continuou A mulher vai pegar aqui Isso, vamos colocar o carro bem, não vai fazer, hein, mano? Tem que começar a impedir É, mas até ali, só Até ali mesmo, tá bom Até ali mesmo, porque ali, ó, ninguém coloca carro não, mano Vou colocar o seu ali já, só pra ninguém colocar mais Esse muro aí, ó, dá pra vir lá da ligação, né, mano? Tem que ir lá pra baixo, Renato Vai lá pra baixo, Renato Colocar daqui de cima mesmo, mano É, daí, mano Tem que ser daí mesmo É? É daqui de cima mesmo Vamos puxar lá mais pra cá, ó Nossa Invadimos o estacionamento aqui Ninguém tá entendendo é nada Ninguém tá entendendo é nada Ninguém tá Não vai lá fim, men Vai dar uma toaleta para essa lata? Vamos aqui, estacionamento, há um milhão de funcionamento funcionando. É colado mano, colado? Seve, entente e falem. Abaixa até a ponta certinha. Bairro da Liberdade. Centro de São Paulo, ali é a ligação leste-oeste. É testa, testa, testa que eu vou ler aqui. Pode abrir mais o ar. Não é fácil não hein, não é para qualquer um não. Esperando minha vez. Lá de fundo, estacionamento aqui. Ligação leste-oeste. Aí é só o começo ainda, vai longe ainda. É, vai longe. É mesmo? É. Mandou um degradê na escada, ave maria mano. É difícil já fazer o piste, imagina o degradê. Já era galera. Tô tinha que fazer o dedo sobrar na escada reforçada. Não vai nem afinar? Não, como? É. Aí ninguém tem de nada. Tem nada de lata? Um pouquinho. O que tem lá dentro? Segura aí mano, sem cada vez... Será mano, tá torto aí hein. Vamos lá. Tamanho aí, o tamanho, o tamanho aqui ó, vai para trás para ver o tamanho aqui, Renato. É um bicho grande demais, mano. Fazendo um degradê na escada, é grande o bicho, mano. Nossa senhora, o bagulho dá uns 2 metros, mano. Você tá bem? Eu já abaixava a escada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano. O bagulho é um super picho, parça. Rapaziada, é muito grande o bicho, mano. Para ter noção, é foda. Atropelando a escada, mano, é uma treta, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O aço explodindo Oi? Tá bom? Tá a mãe do bicho rapaziada, é grande Ó, não é que aque, ah! O que é o pique pisciato? Então é pique grafite, né, com o tamanho do picho Fica até abaixada a escada Bem louco hein, ninguém entende nada É o que eu fiz no picho de 3 metros O que é o pique? 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 Viu o tamanho pra mim aí, não consigo ter noção daqui não O que é o pique? O que é o pique? O que é o pique? É muito grande o pique, pra você ter noção, tá ligado? O que é o pique? O que é o pique? O que é o pique? O 22 não para O que é o pique? 7dente salem Mandou logo um degradê na escada e é difícil de pichar imagina fazer um bomba e um bagulho Deu aula pra vocês aí Deu aula pra nós aqui ó Olha o tamanho do pedido Ele tem uns 3 metros de tamanho no mínimo Bairro da Liberdade Valeu rapaziada Todo mundo que tá junto aí Que assiste os vídeos Tamo junto Invadimos estacionamento aqui Não pedimos nada O bagulho é louco Ninguém tá entendendo nada aqui Falamos que tem um meteo louco aqui de um grafite Mas olha isso aí, olha o tamanho Bem louco Mais um do Tent do Seven Daquele jeito Segura aí Segura aí, mano Sentindo confiança não Quebrando a escala parece É É Sele citar Sim ата Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Tchau.